E agora, além do currículo de vida de cada um, começo por Luciano Gonçalo de Pourão, que é Presidente da Junta de Fregues e da Luz Curil, é um jovem à nossa vista, amigo do Sr. Américo, nasceu em 1993, dia 24 de junho, é casada há 43 anos, isto é um recorde, não é? Há 43 anos com Maria da Conceição Mourão, nasceu em Vila Pouca da Guiana, tem três filhos, Jaime, que é engenheiro, o Pedro, que é formado em gestão de empresas, e o Carlos. Ele começou a vida muito cedo, o pai dele morreu quando ele tinha 13 anos e deixou oito filhos. Ele teve que começar logo a trabalhar. Ele fez um curso industrial de eletrotecnia na Escola Braquias de Pombal, em Belém. Ele fez uma pós-graduação em gestão e administração autárquica ministrado pelo ISLA, com a classificação de 16 valores. Entre 55 e 60 trabalhou nos serviços colustais pela Pouca da IA, em 60 e 64 trabalhou na ministro de Maranhão de Lisboa, em 67 cumpriu o serviço militar na Guinéia portuguesa, em 67 e 2007 trabalhou numa companhia de caminhos de ferro portugueses, na Avenida Cascais, onde existiu as funções de maquinista até 81, inspetou até 2007, depois passou à situação de reforma. trabalhou no círculo de eleitor, onde foi premiado por ser o jovem de todo o país. E isso é uma qualidade rara. Tem como formação complementar, foi fundador do Sindicato Nacional de Comunistas, sendo eleito vice-presidente da direcção, função que desempenhou até 1996, foi eleito para a Assembleia de Freguesia do Estoril até 1990, em 81 foi fundador da Associação Social Profissional do PSD, onde se manda ainda, durante vários anos foi um elemento ativo na formação dos ferroviários sociais-democratas, foi secretária nacional dos Trabalhadores Sociais-Democratas, exerce as funções como deputado municipal na Assembleia Municipal de Cascais desde 91, frequentou vários cursos técnicos de valorização profissional, como por exemplo o curso de inspetor de atração da CP, que teve a duração de 8 meses a 8 horas diárias, não é brincadeira, foi presidente da Comissão de Moradores da Freguesia do Estoril e é, desde 1991, presidente da Junta de Freguesia do Estoril, funções que ainda desempenha, como todos sabem. Ações principais desenvolvidas com o presidente da Junta, ampliou as antigas instalações da Junta, comprando uma operada ao lado dessas instalações, que hoje presenciaram a Junta de Freguesia, funcionando ali o Laboratório de Aprendizagem em parceria com a Câmara Municipal e a Escola Superior de Educação de Lisboa. Fez grandes obras de requalificação do cemitério do Estoril, fez obras de requalificação em todas as escolas do EB da Freguesia do Estoril, foram também tratadas todas as áreas que circundam cada uma das escolas. Isto até acrescentei eu, que ele não tinha posto cá. Eu, que conheço este Conselho bastante bem, tive a curiosidade, por razões que não vou estar a incomodá-los, de visitar as escolas, praticamente todas, no Conselho. E posso garantir-lhes uma coisa, as melhores escolas que este Conselho, que as cais têm, são na Freguesia do Estoril. Não só o edifício em si, não só as condições de trabalho para os professores e para os alunos, mas todas as áreas que circundam o edifício. Fez obras de requalificação do espaço público e do trânsito, mantendo uma conservação permanente nos pisos, nos passeios e nos canteiros agerdinados. Fez grandes obras de requalificação e construção de espaços verdes da Freguesia, transformando áreas abandonadas em jardins e importantes áreas de lazer, com áreas desportivas, promoveu a imagem do historiador do estrangeiro. Isto é uma coisa que é outra, pela sua modéstia, as pessoas não sabem o que ele fez. Agora mesmo, veio há bem poucos dias da Bulgária, quando foi convidado do governo da Bulgária. Ele promoveu a imagem do historiador do estrangeiro, assinando protocolos de germinação no âmbito do Eurocitizen, associação do Teorumento e para a Cooperação, com as seguintes autarquias, calcula, europeias. Apoiou todas as associações. Apoiou todas as associações. Apoiou todas as associações culturais de Freguesia, inclusive esta Academia, a quem tem dado sempre o apoio, todo o apoio que tem sido pedido, construiu a nova sede da Junta de Freguesia, hoje considerada pela ANAP a melhor sede de Junta de Freguesia do país, com modernas e confortáveis condições de trabalho, com um auditório, salas de reuniões, uma grande área em forma circular, com excelentes condições para atividades culturais, onde se é realizado permanentemente exposições de várias modalidades, assim como palestras, conferências, etc. Tem com participação, com participado da edição de vários livros, com tempos regionais ou nacionais, e ainda há bem poucos dias editou um livro que é muito útil, especialmente para quem quer conhecer a Freguesia de Cascais. O livro chama-se Tuponídia, da Freguesia do Estoril, os nossos armamentos. Desculpe, a Freguesia do Estoril, o que é o exemplo? Então eu terminaria dizendo que o Luciano Mourão, a Luciano Mourão foi concedida pela Aula da Academia de Letras e Artes, a Distinção Dorífica da Ordem de Mérito, com reconhecimento por tudo quanto tem feito em prol da valorização, projeção e divulgação da Freguesia do Estoril, a que preside desde 1991, nomeadamente no apoio aos idosos, aos setores da solidariedade social, na educação e na cultura. Mais de uma vez, este senhor organizou lá, junto a Freguesia, naqueles espaços que eu vou referir agora, a reunião dos seus velhinhos, como eu disse este dia, e nós, a Academia, fomos lá animar um pouco, falar um pouco sobre, foi um período em que inaugurámos a estátua do Reino Carlos, o nosso professor e o presidente tinha escrito uma obra sobre aquele período meio escuro da nossa história e todos ficaram encantados, foi organizado por o Reino Carlos. Então eu diria que o Luciano Moral é, acima de tudo, uma personalidade, um exemplo que granjou o seu trabalho, a sua honestidade, a sua ação cívica, política e social, o respeito de quantos o conhecem e ainda, porque é sem dúvida, um dos homens bons deste Conselho das Fregues. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.